Olha só, em Ponte Nova, um acidente de trânsito chamou a atenção da Polícia Militar. Os militares foram chamados para atender uma colisão de uma moto na MG 262, com duas vítimas. Ao chegarem ao local, tiveram uma surpresa. Quem vai contar esse caso pra gente é o repórter Sábio Scarabelli, que está de volta no MG Recall. Viu, Sábio? Pois é, surpresa mesmo, viu, Roberto? Segundo a Polícia Militar, o que parecia ser apenas uma ocorrência de acidente de trânsito, acabou se confirmando um duplo homicídio. Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao quilômetro 05 da MG 262, ali próximo ao anel rodoviário de Ponte Nova, os policiais militares encontraram um jovem caído na pista, já sem vida, e o corpo do jovem com vários ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. A motocicleta em que ele estava foi encontrada próximo ao corpo da vítima. Segundo a Polícia, um outro rapaz que estava com ele nessa moto havia sido socorrido por uma equipe do SAMU com vida, também com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, mas não resistiu a esses ferimentos e acabou morrendo. A polícia disse que as vítimas foram identificadas como Hugo Henrique de Souza Lazzarino e Ítalo Marcelino Carvalho, de 25 e 29 anos. Conforme a PM, ambas as vítimas já tinham passagens por tráfico de drogas e teriam sido vistas horas antes do crime em um pesquepague, onde estariam comemorando uma transação envolvendo drogas. A polícia disse ainda que junto às vítimas foram apreendidas cerca de R$ 1.800 e também dois celulares que foram levados para a delegacia. A polícia agora trabalha para tentar identificar a autoria e a motivação desse crime. Eu volto com você, Roberto. Muito bem, Sávio. Muito obrigado pelas suas informações no MGRCode hoje. Para você, um ótimo final de semana. Um bom descanso. Obrigado. 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 Obrigado.